Olá, pessoal! Hoje nós vamos estudar sobre a água. A água é fundamental para a existência de vida. O corpo de todos os seres vivos contém água em maior ou menor quantidade. No sangue, por exemplo, a água é responsável por dissolver e transportar diversas substâncias pelo organismo. Alguém se tomou minha agüita! Onde está minha agüita? Além da água necessária para o funcionamento do corpo, ingerida na alimentação, muitos seres vivos precisam da água do ambiente em que vivem. Os organismos aquáticos, por exemplo, habitam lagoas, rios ou mares e só sobrevivem nesses locais. A imagem representa o total de água existente na Terra. É possível notar que a maior parte de água do planeta é salgada. Apenas uma pequena porção da água doce da Terra se encontra em rios e lagos. A maior parte está congelada nos polos, o que dificulta o uso pelas pessoas. Outra parte está em aquíferos, que são reservas subterrâneas. Os aquíferos são formados pela água das chuvas, que infiltra através dos poros do solo e das rochas. Estados físicos da água Na natureza, a água pode ser encontrada em três estados físicos. Líquido, sólido e gasoso. A maior parte da água do planeta está no estado líquido. Líquida e desperdiciando-se. Como a água dos rios, lagos e, principalmente, oceanos. O gelo é a água no estado sólido. Em um sólido e frio cubo de água. Nos ambientes polares, o gelo forma uma grossa camada, que pode ter muitos metros de espessura. Na região dos polos, são comuns os icebergs, grandes blocos de gelo que, em geral, se desprendem de geleiras e flutuam pelas águas dos mares árticos ou antárticos. Essa é uma representação de um iceberg próximo de um navio. A maior parte dessas enormes montanhas de gelo fica submersa e representa um grande perigo para as navegações. A neve que cai em locais com temperaturas muito baixas também é formada no estado sólido. O granizo é composto de pequenas pedras de gelo que se formam nas nuvens de chuva. Chuvas de granizo ocorrem mesmo em regiões quentes. A água no estado gasoso, também chamada de vapor de água, é encontrada no ar à nossa volta. Mas não vejo nada? Não entendo! Não vemos o vapor de água presente no ar porque ele é invisível. Os três estados físicos da água estão presentes na situação registrada na foto. A água dos cubos de gelo está no estado sólido. A água do copo e da garrafa está no estado líquido. O ar ao redor dos objetos contém água no estado gasoso. As mudanças de estado físico da água. A água pode mudar de estado físico, isto é, passar de um estado para o outro. Isso pode acontecer quando, por exemplo, a temperatura varia. As figuras mostram dois exemplos desse tipo de mudança. Na ilustração à esquerda, o gelo derreteu ao ficar em contato com a temperatura do ambiente. Esqueci o gelo fora do congelador e ele derreteu. A água passou do estado sólido para o estado líquido. Na ilustração da direita, a água passou do estado gasoso para o líquido em função da menor temperatura da tampa da panela. De onde vieram essas gotas? O vapor de água quente que sai da panela se transforma em gotas de água. A passagem da água do estado sólido para o estado líquido é chamada de fusão. O gelo derrete fora do congelador porque a temperatura do ar ao redor do gelo é maior que zero graus. Ao contrário, a água líquida se transforma em gelo em locais com temperatura abaixo de zero, como por dentro de um congelador ou em regiões frias do planeta. Essa mudança é chamada de solidificação. Observe a imagem. As setas indicam as mudanças que ocorrem entre os estados líquido e sólido da água. A água líquida também pode passar para o estado gasoso. Essa mudança de estado é chamada de vaporização. Ela pode ocorrer principalmente de duas maneiras. Evaporação. Na evaporação, a água que está na superfície de um objeto ou acumulada como uma poça recebe um pouco de calor do ambiente e passa lentamente para o estado gasoso. A louça que seca no escorredor e as roupas que secam no varal são exemplos de evaporação. Ebulição. Nesse caso, a mudança para o estado gasoso é mais rápida. Ocorre quando a água atinge 100 graus. Formam-se bolhas de vapor de água tanto na superfície quanto no interior do líquido. A vaporização da água em um recipiente colocado sobre uma chama é um exemplo de ebulição. O vapor de água pode voltar ao estado líquido quando submetido a temperaturas mais baixas do que a sua temperatura inicial. Essa mudança de estado é chamada de condensação. O vapor que sai da panela se condensa voltando ao estado líquido, o que pode ser observado pelas gotas de água na tampa da panela. E agora, vamos fazer algumas atividades para avaliar a aprendizagem. Como se chama a passagem do estado líquido para o estado gasoso da água? Se você respondeu vaporização, a sua resposta está correta. Na vaporização, a água pode se transformar de duas maneiras. Quais são elas? Isso mesmo, ebulição e evaporação. Como se chama a mudança do estado líquido para o estado gasoso por meio de uma fonte de calor intensa? Ebulição, essa é a resposta. Como se chama a mudança do estado líquido para o estado gasoso de forma lenta e gradual? Evaporação. Como se chama a passagem do estado líquido da água para o estado sólido? Muito bem, solidificação. E como se chama a passagem do estado gasoso da água para o estado líquido? Muito bem, condensação. E por último, como se chama a mudança do estado sólido da água para o estado líquido? Se você respondeu fusão, você está correto. Espero que tenham aprendido e até a próxima aula! Muito bem, tá legal?